Olá muito bom dia pessoas este aqui é mais vídeo na internet e hoje eu quero terminar minha Faulkner e conversar um pouquinho com vocês sobre uma coisa interessante primeiramente like nesse vídeo se inscreva no canal ativem o Sininho se vocês querem me dar alguma moral alguma coisinha e daquele apoio né além do like tem na minha descrição os meus links do pics do Instagram do Rei dos Coins né todo mundo que me patrocina que me apoia muito obrigado e vamos que vamos estou aqui na loxas vulcanic level 308 Nightmare level 17 tá estou fazendo a minha primeira Faulkner do jogo tá bom até então eu passei uma semana apenas fazendo corrupto Mighty e Darkrai por conta que eu tava sem tempo e como eu tenho mil card então as coisas são mais tranquilas nesse sentido tá o que tá acontecendo vou fazer na primeira Faulkner estou já vai matei sem poques o loot tá porcaria tá bom no NPC mas depois a gente vê valor no market vende tudo mais né bonitinho estou usando o time do terra né tô com o ritmo de boost 7 ataque 7 tô com os pokémons do terra é porque menos o arca que é meu porque eu tô com o pokémon do terra porque sim tá mas eu em breve vou comprar os meus e tudo mais mas vou melhorar os meus né quero comprar o ritmo e vamos que vamos e o que eu quero dizer é o seguinte este boneco tem mil ele não tem a bota da Mewtwo então ele é lento como ele tem mil eu não tenho nem a bota de estilista então eu sou mais lento ainda e eu tô fazendo aqui é que eu parei para gravar mas eu cheguei a bater quase três cacá aqui na hora sem estrelinha bônus sem cama sem nada só caçando aqui de boa tá e eu tô disco 1 muitos vão me perguntar loxas consigo aí colocar é preciso colocar def no poque logo no começo preciso colocar ou não cara vai depender muito muito do seu estilo de jogo se você não conhecer o jogo não tiver muitas manhas com defzinho de boa joga se você já tem as manhas do balacobaco é só usar o como é que posso falar é só usar o pokémon de ataque mesmo tá bom vou mostrar para vocês aqui uma coisa ó o meu arcanine eu acabei de usar ele mas eu vou usar ele agora de novo tá o meu arca tem ataque 5 ataque 6 não tem barry nenhuma eu vou tentar lutar aqui em cima com ele e vou ver se ver se funciona ou não tá bom é um durezinho pequeno então acho que eu consigo fazer sem botar tanga berry né para para ficar mais fácil e vou ver se ele com ataque 6 sem device eu consigo usar só mais um pouco ou dois tá bom tá bom eu vou usar ele junto com a na inteiros vamos ver se vai virar ou não tá óbvio que se eu não conseguir lá porque eu tô sem berry e se eu tô sem e as coisas né direitinho aí eu paro e estuno um pouco antes vou puxar só esses aqui porque né não vou puxar o sexto porque porque sim né a ideia aqui é ver se eu combo ou não combo e com dois pokémon só ó e aparentemente um arcanine de ataque 6 sem device junto com uma na inteiros de ataque 6 sem device tá tem uma fute de um porcento aqui então vocês ignoram mas a fute custa 8k então compra e põe uns pouco aí que vai ser melhor para vocês mas sem device sem nada eu consegui matar com uma certa folga então eu eu muito acredito que seja possível os dois pokémon de ataque 5 mais um device de boost 7 já matar com dois pouco logo logo do começo falando de vulcânico nessa gente aqui mas eu acredito que não mude muita coisa é se a gente trocar de rante tudo mais né até porque os poucos tem quase a mesma vida quase a mesma coisa não é não e assim a gente segue eu não puxei o que faltava ali do lado eu esqueci mas eu como estou totalmente começando aqui a jornada do bicho né eu sou lento eu consigo caçar entre esses paus tranquilamente não é a melhor coisa que dá mas ó incrivelmente eu consigo fazer o lure aqui o lure aqui e o lure de cima e os pokes nascem no tempo certinho para mim é óbvio que se eu quiser otimizar a ante é só eu pegar e botar barry no meu arcanine e aí eu combo ritmo um pouco arca um pouco aí eu espero um pouquinho ritmo mais um pouco arca mais um pouco tá ou se eu quiser otimizar mais mais ainda eu posso deixar de ataque no ritmo para dar hs para não ter que carregar o próximo então assim dá para mesclar de várias formas você pode jogar tranquilo você pode jogar no tryhard vai depender do do que você tiver disposto a a fazer no seu jogo tá bom eu como tô aqui quinta-feira de boa tranquilo tranquilão na paz cara eu só vou na paz aqui com 12 pokémon tranquilo aqui ó aí se eu quisesse puxar esse e já ir para o próximo lure eu poderia fazer isso sim tranquilamente sem nenhum sem nenhum problema tá bom otimizar ante aumentar o que o hora aumentar o lute hora aumentar tudo mas como eu tô na paz minha primeira faulkner nightmare 17 peguei a task aqui da da laio que fica aqui no canto do caiu né fica aqui no canto são trezentas bidrills e 20 megas então assim não tem porque eu ruxar igual um maluco apesar de que faria mais sentido ó 10 12 segundos aí eu posso dar alurá estou olhando de ritmo o ritmo não é o mais indicado para alurar nesse começo ele tem muita força ele tem muito poder mas ele não é tão indicado quanto arcanine que é off-tanker no jogo né a gente sabe que se o ritmo está aqui e se tem como usar a gente usa tá bom mas assim que fique bem bem assim explícito que o jogo não foi desenhado para usar e ter um h nesse level tão baixo aqui mas se você tem não tem nenhum problema né se eu fosse caça pokémon metal eu ia tentar atacar o chá e aí ama aqui também para dar uma otimizada e se a gente vai indo gente da mesma forma que o level 200 ao 300 era chato era meio assim né é a mesma coisa aqui a gente vai jogando de forma de boa na paz tranquilo sabe quanto mais a gente tirar o peso de jogar o jogo ó lá nasceu certinho aqui ó quanto mais a gente tirar o peso de jogar o jogo e ruxar é mais você consegue aproveitar o game né mas você consegue não consegue ser longínquo na sua jornada tá não tô falando que e carai vai dar xablau aqui e não tô falando que é errado você jogar igual um maluco sabe igual um um cracudo não é esse o ponto o ponto é aquilo que eu falo a gente tem um eu sinto que eu tenho um limite de jogo que eu posso jogar num certo tempo tipo assim ah todo mês eu posso jogar sem horas de um jogo não é jogar sem hora tipo né da janela não é jogar sem sem vai noventa horas por mês se eu jogar nove horas por dia eu vou jogar dez dias só e vou tá esgotado se eu jogar três horas por dia eu vou jogar o mês todo então assim na paz cara e entender que você vai chegar lá você vai chegar lá tem gente que tá fazendo meu tio quest hoje e é uma quest que tá no jogo dez doze anos tem que tá chegando na gente mer hoje e já tem a gente merda existe há cinco anos cada um joga seu jogo cada um paga seus boleto entendeu não eu acho que hoje em dia não existe mais e aí não existe aquela cobrança de você se adequar ao que a sociedade do jogo coloca né a não ser que você queira ser inserido neste meio da neste meio assim mas de resto cara super 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 tranquilo né então assim é muito provável muito possível a gente conseguir caçar é muito possível a gente conseguir caçar usando um off tanker de ataque e mais cinco pancadas aqui velho tranquilamente tranquilamente no começo do vídeo eu falei que eu indicava usar def se você tem uma uma inexperiência né se é meio meio garoto de apartamento ainda se bem que eu não vi nenhuma mega big deal até agora e falta pegar elixir de novo eu vim sem elixir para cá eu tenho um rio se eu não me engano eu tenho um rio em eu acho que eu preciso logo arrumar isso aqui porque eu posso de de vasco aqui entendeu eu posso de vasco se bobear e como o ritmo é muito forte onde vai se eu posso dar uma duas skills do próximo pouco pau no gato é pau no gato mas então hoje com os lures só tendo seis com as barris que você pode colocar no poc com talvez um uma food de defesa ou de bloc de um porcento né que baratinho você põe no poc tem uma sobrevida boa eu acho que o real de defense para o começo é bem indispensável quando a gente chegar no level 400 aí é uma outra conversa aí é um outro jogo aí é um outro negócio porque aí as dúvidas vão ser preciso ou não de um real de defensivo ou ofensivo no oi e para o que eu falei dividiu bem bicho cola logo a e aí também fraca ela a e é bom já percebi que no meu level é meio risk é meio arriscado louragem de ter um H e eu falo no meu level, tipo 308 né, então assim, level 308 é um pouquinho puxado quantos faltam pra acabar? faltam 19 vai ser 3 lures 1, 2, 3 e o último é, opa então só que o videozinho não ficar muito curto, eu vou terminar aqui, vou entregar e vocês estão de cara vocês estão de frente da minha primeira Faulkner no jogo roupinha bonita né da hora talvez quando eu for um levelzinho um pouquinho mais alto 320 por aí aí eu já comece a dar umas umas abusadas nos lures né porque provavelmente o o nosso poke já vai tá o nosso ter um H já vai tá matando com um só então vai ser um lure de ter um H sozinho, solo né e aí depois eu vou de device nele mesmo e aí depois eu faço o próximo com o out of tanker e um aí eu posso botar um magmar também de off tanker mais um e aí eu faço o hit more e o último é, pode ser pode ser pode ser é tudo pode ser é tudo pode ser opa, outra mega build trolei aqui hein rapaziada tem um ali em cima que eu vou ter que pegar solo ele tem dois ali em cima que eu vou ter que pegar solo segurança em primeiro lugar gente segurança em primeiro lugar não tinha porque eu sabe opa aqui vai ficar faltando golpe hein será que eu mato com o golpe faltando não não necessariamente eita duas double stone a gente também tem que entender quando vale a pena esticar um lure sabe esticar esticar um lure ou até quando a gente vale a pena parar eu vi uma mega build eu sei que eu tô com hit more que não tem golpes defensivos eu sei que eu tô sem death e de sheer eu sei que eu tô com um healing então assim eu não vou colocar o meu na reta e por conta de perder 20 segundos na hunt eu vou me matar sacou não vou fazer isso eu desculpa mas assim não quero ser tão pro player assim é óbvio que se a gente colocar na ponta do lápis todo segundo que a gente poupa opa errei o combo todo segundo que a gente poupa de alguma forma ele é acrescentado 22 pra falcner não falta mais não falta um lure aqui um aqui 12 não falta mais uma volta não mas ó tô caçando na paz muitos dinheiros 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 aqui 2.7 kk hora pra mim tá muito muito que bem eu tenho só que lembrar de usar os 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 bônus que eu tô pegando aqui né eu tenho 5 bônus de XP eu tô preferindo pegar XP aqui do que loot nos meus outros bonecos sempre quando o bicho tá roxo é só você tipo dar raid ou sair um pouco da tela puxa e solta o poke e aí já resolve eu tô preferindo não pegar loot no meu outro boneco e pegar XP aqui mas eu fui meio burro no mês passado eu esqueci de usar os bônus tipo assim o mês que mais deu bônus sabe que foi o mês do da páscoa eu simplesmente vou morrer aqui simplesmente tipo esqueci de usar os bônus e é óbvio que se eu tô caçando de forma tranquila esperando e tudo mais a minha kill hora quantos pokémons por hora eu mato vão ser vai ser tipo balanceado assim então meu loot tá ruim porque eu tô jogando ruim mas ó falta 20 minutos e eu tô com 200 aqui então quer dizer que a cada 20 minutos eu fiz 100k então eu faria 300 320k aqui na minha primeira hunt sem poder abusar sem trocar off tanker sem nada eu gastei uma berry e uns 40 pot pra mim tá bom dá umas potadas às vezes assim meio solta né e aí 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 muitas pessoas perguntam também o que que é esse mais 24 aqui esse 308 na wiki tem uma explicação bem breve mas é o seguinte a nightmare world você tem o seu level e o seu nightmare level o nightmare level além de ser requisito mínimo pra algumas tasks e quests aqui nesta região ele também é um um up na sua força no seu status tá então é como se eu não fosse o level 308 aqui é como se eu fosse 332 porque vai acrescentar esse 24 no meu level e é uma conta meio maluca quanto menos level de verdade você tem mais impacto vai ter o seu nightmare level na sua força pra cima sacou? quanto mais level de verdade você tiver menos impacto vai ter o seu nightmare level então eu tenho um boneco que é level 600 o meu nightmare level é tipo 90 só que no jogo fica tipo 0 por quê? porque não tem influência nenhuma mais em acréscimo de força sacou? e eu não fiz nenhum travel ainda então eu tô no pelo aqui como assim tá no pelo? não posso bater corda tenho que pensar muito antes de fazer um travel né? pra não cair então assim façam um travel pra não ficar complicado a vida de vocês olha sem barrier sem device é pancada o negócio hein? errei mas achei interessantíssimo saber que sem device só com ataque eu consigo combar com um e mais outro interessantíssimo isso quebra muitos paradigmas que a gente tinha no passado né? mas eu acho que o grande problema do passado não era nem o dano que faltava era tipo talvez durar 8 e ficar vivo né? mas como é de 6 agora sabe? e de novo gente cada um vai jogar no no seu tempo no seu ritmo nas suas condições eu acho que tem gente aqui agora entrou hein? eu acho que exatamente entrou aqui alguém agora também não sei se o combo do hitmore tá certo porque eu não jogo de hitmore né? mas terminamos a falcner bora entregar agora vê que vai tá tudo lulado aqui dá uma clique no CP pra ir pra falcner eu fiquei de can aberta 45 minutos desses 45 eu posso dizer que 40 foi de hunt 38 mais ou menos né? tanto que eu tô com elixir faltando 17 minutos aqui né? se eu tô com elixir faltando opa 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 é só correr gente não tem perigo tá? aqui já pode dar raid já então eu posso falar que eu cacei menos de 45 minutos uns 40 uma falcner em 40 minutos tá bom primeiro dia nada de importante no meu boneco né? 17 provavelmente eu acho que eu vou pegar 18 6k falta acho que não acho que não ó 1kk eu ganhei 3k de nightmare não não ganhei e como eu tô com o nightmare muito baixo eu tô ganhando pouco token no dia hoje em dia os tokens não tem tanto tanto apelo ou dificuldade porque só vim aqui no pix só vim no pix aqui e comprei o nightmare box né? então assim não tem tanto tanto problema igual tinha antigamente né? então meu dia de hoje neste boneco ó ele foi feito eu já usei 1.000 eu já fiz corrupto darkry mighty e falcner fiz 4 tasks os meus tokens diários são 6 é muito pouco ainda tá? mas estamos fazendo não fiz nada aqui ainda a não ser o round 1 tô com o disco 1 e por enquanto eu vou permanecer com o disco 1 tá ligado? por enquanto o disco 2 é baratinho o disco 2 é super 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 tranquilo de fazer e comprar hoje em dia é super barato também né? mas no princípio eu tô jogando mais na calma tô jogando de boa né? vamos indo no momento que eu ver que eu vou engatar aí eu ponho o disco 2 e aí eu jogo igual um maníaco né? maníaco não mas na falcner a gente fez os 220k 220k cravado cravado a hora faria não sei quanto que faria 350k mais ou menos o preço de limpeza das coisas 400k é uns 400k a hora tira uns 50k de supply é 350k a hora um level mínimo também muito importante sempre quando vocês chegarem nas cidades aqui peguem todas as tasks possíveis que envolvam que envolvam tasks porque aí dá pra fazer aquilo que eu mais gosto de fazer que eu não fiz ainda né? mas é assim falar com o Kendrick a gente vem aqui a gente pega as tasks e quando a gente vê alguma pessoa caçando a gente fala opa bom dia posso participar com você? olha lá aqui é o sponk posso participar com você? rapidinho não quero loot não quero nada eu só quero que você venha aqui só que você só vem aqui no loot põe individual xp põe individual a task aí põe sequenciado balanceado e é nóis só isso mesmo rapaziada se você for do ômega se você for do ômega e enquanto eu estiver jogando caçando se você for do ômega enquanto você estiver caçando eu pedir pra fazer uma task que você deixar pra fazer eu fazer com você tamo junto também né? e é isso aí rapaziada este aqui foi o videozinho da minha primeira falcner super tranquilo espero que vocês tenham entendido um pouquinho como é que funciona na Nightmare World pouquinho assim pouquinho 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 porque tem muita coisa ainda tá? nem arrumei bag ainda nem fiz bag de Nightmare World bag de loot não fiz porra nenhuma aqui mas a gente vai indo muito obrigado pela paciência pela audiência não se esqueçam de deixar aquele likezão é nóis um beijo, um queijo e fui!